Diego Oliveira, de 21 anos, tentou esconder o rosto para não ser filmado, depois de ser preso acusado de assalto. Segundo a polícia, a vítima estava passando pela avenida Gil Martins, na zona sul da capital Terezina, quando foi surpreendida pelo Diego, que com simulacro de arma de fogo, a ameaçou de morte e tomou o tablet. Para vender o equipamento, ele já tinha um receptador. Estas imagens gravadas pelas câmeras do circuito interno de monitoramento de uma residência, mostram o Diego em uma motocicleta seguindo a vítima. A imagem não registra ele abordando a mulher, que temendo o pior, entregou os pertences. Você agiu sozinho? Foi. Você não observava a vítima? Não, só rodando mesmo. Você já tem passagem pela polícia? Não, senhor. O tablet foi recuperado em menos de 24 horas após o assalto. A motocicleta também foi apreendida pela polícia. À vez de procurar a delegacia, ela pegou o nome da placa, localizamos o endereço dele, fizemos um cerco lá e conseguimos localizar ele, a moto, o capacete usado e o tablet que ele já tinha vendido com um receptador no bairro e redenção. O trabalho dos agentes do 6º Distrito Policial foi em conjunto com os policiais do 1º Batalhão da PM. Disse que está há dois meses praticando esse tipo de delito e sempre mulheres, né, que é mais vulnerável. Ele vendia os objetos? Isso, ele falou que vendia os objetos para aqueles vendedores de celular na Praça da Bandeira. Ele, assim que ele fazia o assalto, o roubo, ele corria para a praça e vendia lá o celular. Inclusive, disse que a arma que ele usava vendeu no troca-troca.